Música Pra vocês que não estão reconhecendo, esse aqui não é o meu cenário, tá o cenário da Bruna E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer a maquiagem, o vestido inteiro, o chapéu, tá vendo que chapéu é maravilhoso E se você quiser outros vídeos de festa junina também, vocês podem terminar de assistir esse vídeo e correr pro vídeo da Bruna Ter várias ideias por decoração bem fofinhas, ou você pode ir no canal do Léo e aprender várias receitinhas legais Também vai ter vídeo no canal do Lugas, que eu não sei exatamente do que é, mas é bem legal ter vídeo no canal do Charles Mas não sei o que é, mas eles já postaram o Jimmy, beleza Mas eu sei que vocês vão gostar porque eu confio neles e eles fazem os vídeos muito legais Falou, vem no canal daqui! Yes, yes! Vamos mostrar o poder das coquinhas aí, hein? Ah, se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui E chega no falatório aí, vamos assistir esse vídeo? Aproveitando que a Kumaji invadiu aqui o meu cenário da minha casa Vamos lá conferir no canal do Parpi, tem mais vídeo legal que vocês A gente sabe que encontrar chapéu bonito pra comprar é muito difícil Então eu peguei esse chapéu aí, que é verdinho, e arranquei todas as partes dele, com estilete Se você for fazer isso, muito cuidado pra não se cortar Quando ele ficou bem limpinho desse jeito aí, ó, só a parte da palha Eu peguei esses pomponzinhos de tira que eu comprei em loja de armarinho E grudei ali na lateral com cola Amarrei algumas fitas de cetim pra ficar bem fofinho Essa parte você pode escolher a cor da fita que você quiser Você também podia escolher a cor do pompom que você quisesse também Na verdade você pode tudo aqui Amarrei duas fitas pra ficar bem delicado, uma rosa e uma rosa de bolinha Aí eu peguei uma dessas florzinhas que eu comprei no 99 Quando for comprar flor falsa, compra no 99, porque em outro lugar é muito caro Arranquei elas do caninho e fui grudando ela com cola quente Grudei várias, porque eu quero bastante Mas você pode colocar um pouco menos ou um pouco mais E foi assim que ficou o meu chapéu super delicadinho E vamos à maquiagem Peguei esse líquido aí, ó, que é um beauty líquido, alguma coisa assim Que eu comprei numa viagem que eu fiz, mas eu peguei bem baratinho E também peguei esse negócio que você coloca na olheira Que eu não sei o nome, mas eu comprei na Banggood Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês E enquanto minha pele ficou agindo e as minhas olheiras foram diminuindo Eu fui fazendo a minha sobrancelha Usando essa sombra da Mary Kay, que é assim na barca Eu fiz minha sobrancelha meio loucamente, assim, rapidinho Porque eu sabia que eu ia contornar Então eu não preciso me preocupar tanto assim Se ela vai ficar retinha ou não Mas na hora do contorno, é bom você ter um cuidado E deixar bem reto e tirar todo o excesso Com corretivo Corretivo pode ser qualquer um Que você tiver em casa Preenchi o resto da minha pálpebra também com corretivo E peguei essa sombrinha aí, ó, de 120 cores Aquela você compra bem baratinha Comecei com rosinha bem claro Só pra dar aquela esfumada e fazer aquela base pro resto da maquiagem Depois eu peguei um rosa um pouco mais escuro E marquei especificamente o côncavo mesmo Fazendo essa linha aí Essa parte você tem que ter bastante paciência Tem que esfumar bastante Quanto mais você esfumar, mais perfeito fica a maquiagem Voltando pro mesmo corretivo que eu usei depois Eu marquei toda essa minha linha da pálpebra móvel Assim, bem bonitinho, como um cut crease Na verdade é um cut crease, né? E eu comecei um degradê ao contrário Então eu comecei com rosinha claro lá em cima Vim com rosinha escuro pra baixo E no final eu molhei um pouco o pincel Tô vendo que a cor tá bem forte Peguei um roxinho e fiz como se fosse um delineado grosso, ó Lá na parte de fora eu esfumei também Pra juntar com a cor do côncavo Passei uma cor clarinha no canto do olho E depois eu fiz um delineado, né? Porque eu não vivo sem delineado E nessa maquiagem eu achei que ia combinar muito Lindo, delineado gatinho Lindo, ó Com bastante calma e paciência E quando eu finalizei ele Eu tirei aquelas coisas que estavam no meu olho Passei um corretivo laranja Tanto na parte do buço Quanto na parte de baixo do olho Ficou linda Mas calma, calma que tem solução E aí eu passei a base Tô usando a base da pausa pra feministas E também passei um pouco do corretivo Embaixo do olho, no queixo, tudo mais Passei um pó pra sentar Pra não ficar tão branca E agora o bronzer Yeah! Tá quebrado Bronzerzinho ali, ó Pra afinar o rosto Que eu não vivo sem, né? Então eu faço aquele biquinho E vou passando ele Fumando também Um pouco na testa Pra diminuir a testa E um pouco na papada Que é muito importante Aquela afinada no nariz Maravilhosa E blush, gente Blush, vocês caprichem no blush Porque lembrem-se Que essa é uma maquiagem Para festa junina E falando em festa junina Vamos festa juninar Um pouco essa maquiagem Porque ela tá muito normalzinha, né? Ali na parte de baixo do meu olho Eu passei um pouquinho De cor de rosa E depois eu vim com o delineador Fazendo alguns cíliozinhos falsos Então eu fiz alguns risquinhos ali Pra você saber a direção certinha É só você seguir a direção Dos seus cílios mesmo Mas se eles não ficarem Totalmente iguais Não tem problema Porque não tem necessidade De ficar perfeito, não O negócio é ficar Meio caseiro mesmo Com o mesmo delineador Eu vim fazendo umas pontinhas Na bochecha Como se fossem umas sardinhas E eu acho que ninguém Tem sardinha só na bochecha Então eu achei que seria bem legal Subir ela um pouco pro nariz também Assim, ó Tá fofinho Queria ser assim Batonzinho, né? E cílios pochizos E a maquiagem está pronta Agora vamos cuidar do cabelo No cabelo eu fiz duas tranças Coisa básica E coloquei meu chapéuzinho Ah, que fofinho Não, está faltando alguma coisa Ah, já sei O dente, né? Porque essa maquiagem está muito séria Temos que dar uma hora da graça E agora vamos para o vestido Para o vestido você pode usar qualquer tecido Que você tenha em grande quantidade Pode ser um lençol Pode ser várias coisas Pra começar o molde Eu estou usando uma camiseta Que eu sei que me serve certinho E estou contornando ela Meio que com um giz de quadro Esses giz brancos aí Só que a parte que faz a curvinha ali Vocês viram que eu fiz reto, né? Só pra gente ter uma noção do tamanho E aí eu faço risquinho no meio Porque, claro que não vai ir até o pescoço A minha parte de cima do vestido, né? Cortei duas partes Deixando uma distância grande E separei Depois eu cortei um quadrado E esse quadrado Ele tem que ter o comprimento do meu braço Que faz o círculo do meu braço E também eu tenho que saber Que a parte menor dele É a parte onde termina a minha manga Então você tem que ter isso em mente Mas é bem fácil Coloquei uma fitinha de cetim ali Grudei cada um dos cantos Puxei uma parte dela do meio pra fora E virei ele pra dentro Cuidando pra que a cola quente Não encostasse na fita de cetim Essa vai ser a parte da nossa manga Onde a gente vai dar uma enrugadinha E vai fazer com que ela fique meio bufante Também dobre as laterais Do outro lado da sua manga E encaixa ali, ó Na camisa Passe a cola quente E grude Desse jeito aí, ó Dos dois lados A parte de trás da camisa Você vai fazer a mesma coisa Vai virar pra dentro Só que dessa vez não vai ter fita de cetim E também vai grudar lá No outro lado da manga Vai ficar tipo um sinal de mais Depois você desvira E gruda toda a lateral Aí você vai começar A ver uma camiseta surgindo ali, né? Olha só, hein? Vira de volta pro lado normal E você já pode franzir as partes Que a gente tinha colocado a fita de cetim A parte da saia é a mais fácil de todas Eu tô dando a minha ideia De como fazer uma saia Mas existem milhões de maneiras diferentes De fazer com Que fiquem um acabamento totalmente diferente Eu fiz uma linha de mais de 100 centímetros E cortei duas partes iguais E fui trazendo pra baixo Ele ficou desse jeito aí Depois eu fui encaixando ela Na parte de cima do nosso vestido Como a parte de baixo ficou um pouco maior Eu fui dando umas franzidinhas Pra ele ficar do tamanho igual E ó Já temos o vestido, hein? A parte de trás eu cortei Ela Bastante E coloquei um zíper Porque senão a gente não consegue entrar no vestido depois, né? Isso é importante Fiz com bastante cuidado Porque a cola quente não evadisse o zíper E não estragasse ele Também fiz uma barrinha na parte de baixo do vestido E eu cortei ele reto Atenção Se você cortar ele reto Ele vai ficar com dois biquinhos do lado Se você quer que ele fique bem redondinho Você tem que cortar ele mais arredondado Entendeu? E pronto Você tem o vestido totalmente personalizado Feito por você Da cor que você quiser E tudo mais Um beijo Tchau 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 Tchau